Sabe os personagens dos contos de fadas? Se apresentam pertinho do público num castelo. Cala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. A Sofia se encantou, mas nada de bruxa. Muito legal! Mas óbvio que ela também foi nos brinquedos. Naquele trenzinho, é o mais divertido. O trenzinho é o mais divertido? É. Por quê? O que aconteceu lá? É que ele ficava girando, né? E subindo, descendo. Aí era o mais divertido. Tem carrinho de bate-bate, pula-pula, carrossel. É diversão não só pra criança. Eu fui na fazendinha, que eu achei muito legal. Eu vi as duas peças, da Branca de Neve e a do Patatinho do Patatá. Também fui no pula-pula, que é muito legal. Pra meninada, que tá de férias é uma boa opção para as tardes de sábado e domingo, das quatro da tarde às nove da noite. Ficará aberto até o final de julho. A entrada até dois anos é de graça, dos três aos quatorze anos paga quarenta reais e adultos oitenta. A pessoa que entra aqui dentro do repelente, ela pode brincar de forma ilimitada. Nos brinquedos, tem a parte dos teatros, temos mini animais, a sala de games. Na cesta solidária, a entrada será mais barata. Pra ajudar alguma entidade, a gente tá colocando um preço único de quarenta reais, a pessoa traz um quilo de alimento e a gente vai destinar esses alimentos para uma entidade. O parque de diversões foi montado onde acontece a pecuária de Goiânia. Mas, além dos brinquedos, claro, não poderiam faltar os animais. Nesse caso aqui, os mini animais. Essa cabrinha linda faz sucesso, mas tem cavalinhos, boizinhos, tudo pititico, se a gente comparar com os de tamanho normal. Que o diga o Gustavo, que achou o máximo esse tourinho. Parece com uma vaca que tem lá na fazenda do meu tio Valdeci. Só que a de lá é bem maior. Aham, tem dois metros e lá é pedrada. E esse aqui? É por volta de um metro.